Olá, bem-vindo ao We Believe Cast, o nosso podcast de aceleramento empresarial, onde nós sempre trazemos conteúdos para te ajudar a acelerar o resultado da sua empresa, para te ajudar a acelerar o lucro da sua empresa. Meu nome é Renata Pontes, sou CEO da We Believe e eu estou aqui com duas convidadas mais que especiais. Olá, eu sou a Caroline Santiago, sou supervisora da consultoria de marketing e vendas da We Believe. Olá pessoal, eu sou a Eliane, sou gerente de marketing da We Believe. Sobre o que a gente vai... Ah, antes de começarmos, né, vamos explicar um pouquinho do porquê o Conrado não está conosco. Nós estamos gravando esse podcast especial, vocês estão vendo que a gente está em outro ambiente, mas nós estamos em um evento, um evento que está acontecendo aqui em São Paulo, onde a gente está com mais de 700 pessoas e, por isso, o Conrado não está conosco, ele está se preparando para poder subir ao palco. Meninas, qual será o conteúdo que traremos para a nossa audiência hoje? Qual será a dica que nós vamos trazer para eles e que envolva marketing e venda, já que nós estamos com duas especialistas da We Believe aqui comigo, para poder ajudar os clientes? Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre algumas estratégias de caixa rápido e simples, de forma simples, que vocês já podem aplicar a partir do momento que esse podcast acabar. Eu já vou fazer o merchan, gente. Se vocês nunca participaram de um evento presencial do Conrado, participem. Entrem no próximo, porque a experiência é incrível. O Conrado ao vivo é espetacular. Então, hoje aqui, estamos aqui na ansiedade dele entrar no palco. O evento vai ser incrível, então eu já estou começando vendendo. Só vai. Só vai. Só vai. Carol, conta para a gente um pouquinho de como que a gente atua com os nossos clientes para ajudar eles a vender, para ajudar eles a estruturar seus processos de vendas. Então, na consultoria, todos os nossos clientes passam inicialmente por uma anamnese, um diagnóstico que a gente chama. Então, nós entendemos exatamente o contexto dele, desde desafios, gaps, a oportunidades. Então, muitos clientes, às vezes, têm grandes oportunidades em seu contexto e não aproveitam. É o que a gente chama de dinheiro em cima da mesa. Então, hoje, ao entrar na consultoria, nós identificamos isso e começamos sempre com estratégias que gerem o maior impacto e o menor esforço possível. E hoje a gente vai abrir um pouco a nossa caixa preta e falar sobre alguma dessas estratégias também. É o famoso 80-20, né? 20% de esforço com 80% de resultado. Se você não usa isso para analisar o que você faz, sugiro que você comece a pensar onde você coloca 20% de esforço para poder obter 80% de resultado. Na anamnese, como funciona? O que você avalia lá? Se o cliente tem base, se a empresa é nova? Não, não precisa de forma detalhada, mas de forma geral. O que é identificado ali para poder entender o perfil e a jornada do cliente? O que é olhado? Então, nós identificamos desde a base de clientes até a base de não clientes, que é algo muito importante também. Muitas empresas hoje não se atentam ao quão valiosa é uma base de não clientes. Então, muitas perdem essa base, não registram e acabam perdendo dinheiro. O dinheiro que foi investido para atrair aquele lead e não foi aproveitado. Então, dentro da anamnese, do diagnóstico, nós identificamos todas as oportunidades a maturidade da empresa, se ela possui braços suficientes para executar as estratégias e, se não, o que ela vai precisar fazer para executar, qual será o tempo necessário para ela atingir um resultado. Então, são diversas frentes que nós identificamos quando uma empresa entra na consultoria. Dentre elas, a base de cliente, a estrutura de marketing, estrutura comercial também, super importante. Então, as coisas são como quebra-cabeça. As peças começam no marketing e vão se encaixando até o comercial, comercial 1, comercial 2. Biane, conta para a gente aqui um pouquinho como a gente trabalha com a base. Deixa eu, já ia até falar, complementando a Carol. Esse é o tipo de ação dentro de uma empresa que exige menos recurso, né? É diferente de falar assim, vamos investir em marketing, fazer uma campanha com valor de investimento gigantesco. Exige baixo investimento, né? Basicamente, vai ser investimento em esforço da equipe, estrutura, etc. Mas são ações que você consegue executar, conseguir dinheiro para bancar outras ações maiores, não é mesmo, Carol? Então, acho que o objetivo de trabalhar do caixa rápido, de fazer esse trabalho prévio, é justamente conseguir recurso com o que você já tem, para depois procurar outras ações e aí entra o marketing fazendo grandes ações e etc, né? É tentar trabalhar um pouco do que já tem na casa. Que toda empresa já tem alguma coisa. Ou tem base de cliente, ou tem ex-cliente, ou tem não-cliente. Todo mundo tem alguma coisa. Ou tem um Instagram com vários seguidores. Então, é trabalhar o que já tem, para depois ir buscar novos recursos e, pelo menos, já entrou alguma coisa no caixa para bancar o restante, não é, Carol? É, exatamente. É bem isso que você falou, Eliane. Muitas empresas têm recurso dentro de casa e não aproveitam. E já querem investir de cara verbas gigantescas em marketing. Então, a primeira coisa que nós fazemos dentro da consultoria é olhar as oportunidades, fazer o caixa rápido, levantar esse dinheiro para que a empresa possa ter recurso para investir cada vez mais no crescimento. Gente, eu queria falar um pouquinho mais sobre como trabalhar a base, tá? Usando o nosso próprio case da própria Webelieve, porque eu acho que dentro do trabalho da base de clientes que você já adquiriu ao longo de toda a vida da sua empresa, tem muita oportunidade que você não usa. E lá na Webelieve, nós dividimos a base. Nós temos uma estratégia de atuação baseada no 80-20 e dividimos a base. Eliane, conta para a gente aqui um pouquinho sobre como nós dividimos a base e como a gente organiza os produtos com base em ticket médio para oferta para a base. É, a gente tem um trabalho grande de base. É tão complexo porque a gente tem uma base grande, então é bem complexo. A gente faz várias divisões dentro do que eu tenho de base. tenho várias divisões, então pode ser por perfil, por informação de faturamento ou por localidade. A gente faz várias segmentações dentro da base que a gente tem. Então, isso se renova mensalmente. E aí, a gente dependendo do perfil do cliente, a gente atua com algum produto. Então, é importante que às vezes você trouxe um cliente com um produto e ele não comprou aquele produto ou ele comprou e depois você descartou ele. É importante você ter uma variedade de ofertas, de produtos. Porque às vezes você vai oferecer 30 vezes a mesma coisa. Ele já não comprou na primeira e na segunda. Então, faz sentido você repetir as ofertas. Então, de repente, você variar, ter produto. Que nem hoje, a gente trabalha muito forte em marketing e vendas, mas a gente também tem outros produtos na casa. Trabalhamos com financeiro, trabalhamos com gestão de pessoas. Então, trabalhando com vários níveis de produtos diferentes. Contamos lançando e-commerce. Tem e-commerce, exatamente. Porque a gente sentiu que tinha necessidade de clientes de atuar nessa área. Então, a gente falou assim, vamos implantar. Então, a gente está atuando. E aí, o que você faz quando você tem um novo produto ou quando você consegue fazer diversos produtos ou ofertas? E aí, independente de produto ou serviço, você consegue oferecer para o mesmo cliente outras coisas. De forma gratuita, porque ele já está na casa. Então, você aborda. E não só outros produtos, mas também entender o tempo, o ciclo de compra do cliente. Às vezes, ele não comprou naquele mês, mas daqui dois, três meses, desafogou o caixa, ele tem dinheiro para comprar o seu produto. Só que se você não oferece, ele não vai descobrir. Então, é uma possibilidade também de você renovar a oferta. Daqui um tempo, eu ofereço novamente para ver se está na época desse cliente consumir, dele comprar. Então, acho que são essas as questões da base. Fora que... Ter consciência de você não ficar impactando o cliente com várias ofertas. Ligou hoje um time comercial para oferecer o produto A para essa base. Não vai fazer contato de novo com a mesma base daqui uma semana. A pessoa vai te bloquear. Exatamente. Vai ficar chato, né? Então... A pessoa te bloqueia. Ninguém quer ficar recebendo oferta toda hora. Mas trabalhar com a base de forma consistente. É, exatamente. Hoje, a gente tem uma grande... A gente faz essa divisão de base. E aí, tem equipes de vendedores e de consultores que são separados e cada um faz uma área, né? O perfil de cliente. E aí, dependendo do que o cliente está, qual é o momento do cliente, a gente faz muito esse... Não é só venda pela venda. É tentar entender o momento do cliente e o que ele precisa. Porque, às vezes, nem o próprio empresário sabe. Se ele não conhece de financeiro, ele nem vai entender que ele está com problema no fluxo de caixa, que ele está com descasamento. Ele nem sabe avaliar isso, né? Então, é o nosso papel, dos nossos consultores, às vezes, identificar o que o cliente precisa. Às vezes, nem ele sabe. Então, nessas reuniões que a gente costuma fazer, essas sessões estratégicas, geralmente é para identificar. Qual é o gargalo da empresa, do cliente? Pode ser pessoas, né? Recursos humanos. Porque, na verdade, dentro da empresa tem um universo de ações que precisam ser tomadas e é pelo dono da empresa. Não tem como terceirizar isso. Então, contratação não tem como terceirizar. Demissão não tem como terceirizar. Gente, precificação. Precificação, toda vez que eu abordo precificação com o cliente, dá problema. Por quê? Porque tem essa crença limitante vinculada ali. Precificação é no chute que eles fazem, né? Faz no chute. Copia o concorrente e manda ver. Gente, quem sabe? Quem foi que disse que o concorrente sabe que o preço que colocou ali está correto? E nas vendas também. Eu já vi cliente copiando a estratégia de vendas do concorrente. Gente, quem foi que disse que a estratégia de vendas do concorrente está correta e que vai dar lucro? Que ele sabe o que ele está fazendo. Então, é muito complexo. E aí, as pessoas vêm cheias de crenças limitantes e não estão abertas a escutar uma análise lógica. Uma análise que fala, olha, seu preço não está legal, precisa mexer, porque se continuar vendendo nesse valor, vai dar prejuízo. Olha, esse produto que você está ofertando, que você está copiando a estratégia ali do coleguinha, não está legal, porque a estratégia do coleguinha foi escolhida um produto que não tem como ter margem, não tem como ter escala. Então, às vezes, as pessoas vêm cheias de crenças e isso é difícil de trabalhar, porque a pessoa não está aberta a analisar a empresa dela com a verdade, com os olhos da verdade. A pessoa não está aberta a analisar a empresa dela de forma lógica. É uma análise muito mais emocional. Você deve... Conta um pouquinho para a gente, Carol. Então, enquanto você falava isso, inclusive eu lembrei de alguns casos que nós temos na consultoria de um nicho específico, que são os advogados. Então, a gente usa algumas táticas específicas e estratégias de caixa rápido com advogados que a gente trouxe de outros nichos para eles e tem pormenores envolvendo o nicho específico. Eles têm que cumprir o código de ética. Isso, exatamente. Nós nos preocupamos muito com isso na consultoria, então, nós realmente levamos em consideração o código e tudo mais, mas algo específico que eu observo que alguns têm alguma crença limitante é justamente cobrar por algo que entregam gratuitamente. E esse funil, essa simplização, gera um resultado absurdo que aumenta consideravelmente a margem de lucro deles. Então, muitas vezes, um cliente nosso, mesmo não sendo advogado, outros, não querem cobrar por algo que eles entregam de graça. Ou um caso recente que aconteceu com base nessa estratégia, um cliente, conhecendo essa estratégia, entendeu, eu não tenho nada que eu entrego de graça que eu posso cobrar, mas eu vou criar uma experiência diferente para eu poder cobrar mais. E com isso, ele aumentou consideravelmente o faturamento. Então, são pequenas ações que dependem, estão diretamente ligadas com a crença do nosso cliente. E alguns têm uma resistência e realmente não querem fazer, mas os que fazem têm resultado. Então, isso realmente acontece. Os que fazem têm resultado. Estava até conversando com alguns empresários ontem, até sobre a questão da pandemia, né? A pandemia quebrou muita empresa, mas o empresário que teve a coragem de mudar o modelo de negócio, porque a pandemia exigiu mudança de modelo de negócio, que teve coragem de mudar o modelo de negócio dele, se adaptar à realidade que ele estava vivendo, o salto que essas empresas deram foi para frente, não foi para trás. Porque acabaram criando um modelo de negócio mais lucrativo, mais rentável. Claro que ali houve uma situação que eles não tinham como fugir. Ou melhorava o modelo, deixava ele mais enxuto, mais lucrativo, ou morria. Mas quem teve coragem de fazer o que precisava ser feito, sem apego... Quem teve apego emocional faliu. Apego emocional não te leva para lugar nenhum, a não ser para escassez, gente. Não leva. Conta mais para a gente aqui, Liane. Eu vou até fazer uma pergunta para a Carol, porque a gente está falando, a gente está em um evento de caixa rápido, falando de estratégias de caixa rápido, e assim, dentro da nossa consultoria, você me falou de uma tática, mas é importante as pessoas conhecerem esse outro lado, de que assim, não é só teoria, né? Você não chega lá para o cliente e joga o cliente no fogo e fala, olha, você faz isso. Então, não deixa de ser um caixa rápido também, né? Não deixa de ser algo muito estratégico e tático. Me explica um pouquinho essa parte de estratégia dentro da própria consultoria. Como você ajuda o empresário? Então, dentro da consultoria, nós temos diversas ferramentas que vão dar suporte ao empresário, desde uma plataforma até o consultor específico, o especialista que vai estar auxiliando ele. Então, nós temos um acervo gigantesco de cases, de estratégia. Então, nós pegamos esse acervo e adaptamos ao contexto e à realidade daquela empresa. Claro que, por exemplo, vou citar uma outra tática que nós utilizamos, inclusive, aqui na We Believe, que é a estratégia de indicação. Então, essa estratégia gera um resultado absurdo que nós sabemos exatamente o passo a passo de cada fase. Então, o que acontece dentro da consultoria é nós mostramos ao cliente aquela estratégia, detalhamento, como ele vai aplicar e ajudamos ele a construir a estrutura adaptada para o contexto dele. Então, envolve, além da teoria, mas principalmente a prática e análise após a aplicação com indicadores e aí vai envolver melhoria contínua que pode melhorar após a primeira rodada de validação. Então, é dessa forma que nós fazemos dentro da consultoria. Pois é, essa é uma estratégia e é ensinado a fazer do jeito certo, porque só pelo nome, indicação, todo mundo já vai supor, assim, ah, eu sei fazer indicação, pede por um amigo, me diz aí, chama um amigo seu, e tudo de qualquer jeito, mas não, é ensinado a fazer do jeito certo, com o processo, etc. E investimento, isso exige muito, porque o que a gente começa com caixa rápido é pouco investimento, para começar. Exatamente, então, essa estratégia de indicação é bem colocada que o pessoal, às vezes, quando houve indicação, ou já sei fazer, ai, não sei se vale a pena, indicação é um nome que às vezes o empresário não gosta, porém, na consultoria nós ajudamos, a venda não parecer uma venda, então, envolve script, como ele vai abordar aquele cliente, de preferência, os clientes mais satisfeitos, então, os campeões dele, então, em relação a custo, geralmente, essa estratégia não tem custo nenhum, a não ser o tempo que é desprendido e investido naquela execução. Gente, não inventa, não precisa de bônus, não precisa de presente, não precisa de nada disso para fazer indicação, é só fazer do jeito certo, nunca fez, gente, testa, faz um teste pequenininho, testa, vale a pena, né, quando o processo de indicação, ele é bem implantado, e você consegue saber, porque a maior dificuldade da indicação não é você pedir a indicação, o cliente vai te indicar, vai te passar os contatos, a maior dificuldade do processo é o processo interno, como você organiza a esteira e o processo dos vendedores para fazer contato com esses indicados, e quando você consegue organizar o processo interno, funciona, não tem como não funcionar, uma pessoa que você conhece te indicou, normalmente, quem você conhece, você confia, não tem como não funcionar, vai funcionar, é um lead que ele chega mais quente do que esse lead que você compra. Exatamente, e muitas pessoas, quando são indicadas dentro da estratégia que nós ensinamos aos nossos clientes, elas se sentem honradas, além de aquecidas, elas se sentem honradas porque o cliente lembrou delas com uma oportunidade incrível, então esse é um pouco do sentimento que acontece dentro dos indicados dos nossos clientes e claro, envolve de novo a separação correta da base, então não é só pegar uma base aleatória de clientes, mas escolher assertivamente quais são os clientes que nós vamos executar essa estratégia. Legal, e você comentou de um setor, para advogados, por exemplo, uma estratégia, um case que deu certo, mas para a moda tem alguma coisa que tem muita empresa de moda que a gente atende, alguma estratégia para a moda, para a área de moda? Sim, dentro da consultoria nós temos diversas estratégias de moda, mas tem uma específica que nós temos alguns cases já dentro da consultoria, que é a chamada VIP Sales, então esse termo é um termo conhecido no mercado e nós adaptamos para a realidade de diversas empresas de moda, então o que acontece na VIP Sales é uma espécie de um lançamento dentro de grupos do WhatsApp, agora de novo, às vezes quem está escutando, ah, lançamento eu sei fazer em grupo de WhatsApp, mas a VIP Sales envolve diversos processos para que ela realmente tenha uma boa performance, um exemplo são alguns dos nossos clientes que conseguiram faturar um faturamento a mais no mês de mais de 80 mil reais com uma VIP Sales, então é o poder da VIP Sales, e o custo envolvido é baixíssimo também, então... Eu queria te perguntar quanto custou tudo isso, porque tem que ter sido uma fortuna. Não, foi super baixo porque foi executado com parte da base de clientes e de não clientes, então a gente pode aproveitar diversos públicos para executar VIP Sales e esse foi só um exemplo de um dos nossos cases, tem empresas que faturam em um dia mais de 30 mil reais com a VIP Sales, então é um pouco dos resultados que acontecem. Ou seja, é uma tática que faz a diferença para o negócio. Exatamente, faz muita diferença. Se eu for olhar a nossa base de clientes de moda, no nicho de moda, praticamente 100% já implementou a VIP Sales e aumentou absurdamente o faturamento, então, claro que, posso fazer VIP Sales toda semana, então dentro da consultoria a gente explica qual é a cadência ideal para executar a VIP Sales, de novo, pode queimar a estratégia, então precisa ser muito bem planejado, inclusive com um calendário ideal, principalmente no setor de moda para executar alguns tipos de estratégias. Acho que esse é o segredo, né Carol? As pessoas acham que, ah, eu li ali no Google uma estratégia, vou implantar e vai dar certo, vai funcionar. Esse é o problema e aí também se justifica a quantidade de empresários com traumas de ações de marketing, de ações de venda, porque eles fazem de qualquer forma, não fazem com especialista, contratar... Não mede resultado, não mede resultado. Não contrata equipe para executar, não sabe exatamente o que tem que ser feito, faz um modelo improvisado e aí quando vê o resultado, fica chateado, fala, poxa, mas também não foi feito do jeito certo. Então, muita... Por que a gente tem uma equipe gigantesca por trás desta consultoria que ensina a fazer as suas estratégias? porque tem o jeito certo de fazer, de medir, de executar, qual é o período. Não é simplesmente sai fazendo, precisa minimamente de um conhecimento prévio e às vezes esse recurso de trazer uma equipe com conhecimento é caro. Então, é difícil você contratar uma pequena empresa contratar grandes equipes e aí esse modelo de consultoria vai nessa ajuda, né? De como tem que ser feito do jeito certo, não adianta atropelar, então essa também é uma orientação do que não fazer, acho que esse é o principal. Com consistência, sem perder o foco e lembrando que não é mágica. Exato. Não é mágica, né? São táticas de caixa rápido e não táticas de caixa mágica. Exatamente. Como o champô foi falado na parte 1 ali. Não é tática de caixa mágica. Então, é um projeto, é um processo onde você estrutura o processo, implanta ele com consistência e você vai colher os resultados, mas não é do dia para a noite. Existe um processo na implementação de tudo isso. Isso. Lembrando que toda tática, ela passa pelas cinco fases. A descoberta, que é aquele primeiro momento quando o empresário descobre a estratégia, muitas vezes não conhece, então nós vamos apresentar a estratégia a ele, depois ele vai para a fase de validação, que é onde nós vamos executar os primeiros testes com uma base de teste pequena para medir o resultado, analisar os gaps, depois ele vai para a fase de otimização, onde a gente olha os números, otimiza, vê onde aconteceram as quebras e atua em cima ajustando o processo, depois da otimização a gente vai para a escala e por fim a manutenção, onde aquela estratégia é como se fosse uma caixinha que vai compor o processo dele. Então, toda tática, toda estratégia dentro da consultoria passa por essas cinco fases, porque nós justamente implementamos um processo de marketing e vendas para os empresários e para implementar um processo ele precisa passar por essas cinco fases. Usando até o nosso próprio exemplo aqui na We Believe, a gente nunca lança um projeto novo no mercado sem testar, né Eliane? Hoje a gente está com esse projeto aqui que a gente está com 700 pessoas aqui, mas o primeiro lançamento que a gente fez tinha o que? 50, 70 pessoas na sala? Um modelo mini, né, para a gente testar, validar o interesse, se o público vai gostar ou não, se vai ver valor ou não, então a gente testou num formato muito pequeno para ter um investimento absurdo e de repente não deu resultado. E aí a gente queima recurso. Então primeiro é sempre feito o teste, vamos pegar uma base pequenininha, por exemplo, vamos trabalhar a base, vamos pegar um pedaço da base, fazer um teste de uma oferta, funcionou, pega a base toda. Então, testar num tamanho menor é sempre o caminho mais indicado, não? E não é só a base menor, né? Porque também tem a questão de todo o seu processo, se você pega seu time comercial e você vira ele para uma estratégia que você não sabe qual é o resultado, você pode ter prejuízo, porque o processo não está otimizado, o seu projeto não está totalmente ajustado em todas as frentes. Então, o teste envolve você ter um investimento menor, fazer com uma base pequena e fazer com uma parte da sua equipe, não vai colocar todo mundo para fazer algo que você não sabe qual é o resultado, nem qual é o lucro, qual é o maior do faturamento, se o projeto que você está aplicando, se ele tem adesão com o seu cliente. Então, numa empresa não se faz mudanças agressivas, você não vira a empresa para um outro produto. A Renata pega muito isso, né, gente? Ela fala assim, qual é a capacidade da equipe? Esse é um olhar que, por exemplo, o marketing não tem, a gente quer o máximo, a gente vai jogar, eu quero 300 mil leads, eu quero uma plateia de 12 mil pessoas, o marketing vai sempre jogar no máximo, mas aí vem o pé no chão, mas espera aí, eu tenho tantos vendedores, a capacidade de atendimento deles já são EX, eles não vão conseguir atender a ação que você vai criar, então não faz sentido jogar o dinheiro fora. Quero no lixo. É, até essa questão, olha lá, o dinheiro do lixo já fica preocupado. Até essa questão de qual é o tamanho da minha ação, mas também qual é a capacidade de atender, né, de recurso interno que eu consigo fazer. Então, eu tenho um vendedor, quantas pessoas ele vai conseguir atender em um dia? Então, não adianta ir para a massa, não adianta pegar uma base gigantesca e fazer uma ação, vai ter que ser aos poucos. Então, o Renato sempre traz esse olhar de capacidade e estrutura interna para qualquer ação, né? Não, exatamente. E tem alguns clientes que, por exemplo, quero dobrar o meu faturamento. Primeira coisa que a gente pergunta é, a tua equipe consegue abraçar esse aumento de faturamento? Porque vai envolver mais braços? Às vezes, uma otimização no processo aguenta, mas, por exemplo, teve um cliente nosso de indústria que ele queria aumentar muito o faturamento, só que batia no teto e não passava, apesar de todas as estratégias. Então, dentro da consultoria, nós identificamos que faltava um ajuste no processo dele com pessoas, né? Inclusive, ele aprendeu durante as mentorias da manhã dentro da aula de gestão de pessoas e também um ajuste no processo comercial dele. Ele contratou mais uma pessoa e, com isso, ele conseguiu escalar as vendas e passar daquele teto de faturamento que ele estava antes. Então, essa pergunta que a gente faz para os nossos clientes é vital. É entender se ele tem a capacidade de chegar ao objetivo que ele quer. E o buraco é mais embaixo, não é a sua capacidade de atendimento. Você quer dobrar seu faturamento. Você vai conseguir entregar, você vai vender, você vai colocar seu nome no mercado. Se você dobrar do mês para o outro, você consegue entregar ou, para você entregar, você vai ter que gastar tanto que dobrar o faturamento não vai fazer sentido. Porque vai ter que investir, vai ter que contratar gente de última hora para poder produzir, entregar um serviço que você não treinou as pessoas. Imagina a quantidade de perda, a refação que tem nesse processo. Esse é o outro olhar da Renata que ela sempre traz para a gente. Não, ótimo, vamos fazer um evento com 10 mil pessoas. Aí entra 5 mil clientes. O que a gente faz? Não tem estrutura para atender. Não tem como fazer. E não dá tempo de contratar, porque não é contratar por contratar. Você tem que contratar, você tem que treinar, você tem que ter recurso. Tem uma série de coisas que você precisa para crescer de uma hora para a outra. Não é bem assim, vamos dobrar meu faturamento. é um sonho do empresário, mas precisa de recursos, precisa entender como fazer. Indústria, qual é a capacidade de produção? Ah, eu vou dobrar, mas você consegue dobrar as suas máquinas, o seu estoque e o mês? Então, não é real, né? entender se o cliente tem capacidade de absorção dos produtos. Então, não é real. Dentro da própria Believe, meu combinado com a Eliane é que o investimento dela não pode passar de 10% do mês. E aí, isso me propõe, me dá condições de ter um crescimento sustentável, um crescimento... A gente vai dobrar? Claro que vai, mas não é do dia para a noite. É com escala, devagar. É como se fosse um crescimento paulatino para dar tempo de contratar, de treinar, de comprar insumo necessário, para a gente não ficar passando perrengue. E é o que acontece no mercado, né, Renata? Quantos cases ou colegas a gente já não conhece que fizeram exatamente isso? Preciso crescer. Foi lá, fez uma ação gigantesca. Dois meses depois, descobriu que está com uma estrutura inflada, não consegue pagar as contas, não teve o resultado esperado, porque deu um tiro maior. Eu conheço, eu conheço algumas pessoas que foi lá, preciso crescer, colocou um caminhão de dinheiro no marketing, porque colocando dinheiro no marketing, você atrai base de clientes, você atrai lead, você atrai. Funciona. Só que aí você não consegue vender, porque você não tem capacidade de entrega, não tem capacidade de entendimento. O que acontece? O objetivo que era dobrar, triplicar o faturamento, a pessoa está passando por dificuldade financeira, porque o dinheiro que tinha no caixa colocou numa ação de marketing, que trouxe um monte de leads, só que aí não teve capacidade de atendimento, de venda, de entrega desses leads. E aí te coloca em situação que você não precisava passar. Então, a gente está sempre ponderando, qual é o volume, qual é a energia e a força que a gente coloca no marketing verso a nossa capacidade de atendimento e produção. Isso, e considerando sempre aquele, aquela máxima que o Conrado sempre lembra, as mudanças têm que ser graduais e seguras. Então, isso é uma máxima que nós também consideramos aqui dentro da We Believe na consultoria. Por isso, é caixa rápida, não caixa mágica, como dizem. Exige esforço, exige trabalho, não é milagre. Perfeito, meninas, eu queria muito agradecer a presença e a participação de vocês aqui. Ah, eu também acho a nossa coisa foi tão rápida. Na próxima a gente volta. Eu prometo que eu trago elas um outro dia para a gente poder bater papo, dar umas risadas. Queremos Conrado no palco, ele está para entrar, gente, então vamos sair. Exatamente. Muito obrigada pela sua audiência, para você que ficou conosco até agora. Se você está por aí, já aproveita, curte o nosso vídeo, comenta aqui quais foram os melhores insights que você teve com a nossa conversa de hoje e a gente se vê na semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.